Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite e rapaziada, acabou de ser lançada a segunda atualização massiva aí da temporada e eu vou estar comentando novidades e vazamentos com vocês. Ontem a Epic Games lançou um teaser dessa atualização que iria ter uma parceria com o Futurama pois bem, já foi vazado os itens que vão chegar na loja. Vocês estão vendo as três skins que serão lançadas, os três personagens o que já era de imaginar, são os três personagens principais do seriado a gente pode ver que cada skin tem mais de uma variante e olha só, esse aí também são os pacotões que vão chegar na loja você vai poder comprar as skins tudo junto, por aquele desconto em V-Bucks e também tem aquele pacotão que vai ter outros itens como as a Delta, Picareta e tudo mais que é o pacotão de baixo, beleza? Então se você é muito fã de Futurama, fique ligado que as skins vão chegar na loja provavelmente hoje mesmo, talvez até depois que os servidores ficarem online então fique esperto, elas podem ser lançadas mesmo daqui a pouquinho já vai preparando os V-Bucks aí na sua conta e já falando sobre skin vazada e tudo mais eu quero mostrar todas as skins vazadas nessa atualização que teve bastante olhem só, essa aí é a skin da Princesa Alexa pra quem lembra ela foi vazada aí numa pesquisa eu até comentei que ela estava sendo desenvolvida e ia ser lançada em breve e muita gente ficou com aquele medo da Epic estragar a personagem, tá ligado? Tipo, na Concept ser muito bonita, mas no jogo não ser tão bonita assim na verdade a Epic mandou muito bem na minha opinião a skin tá muito linda, né? Então fique esperto, ela vai estar chegando muita gente comenta que ela pode ser uma skin do clube, tá? Mas nada confirmado até o momento e também tem a skin do Príncipe Orin, certo? Então a Epic Games fazendo uma remodelagem dos dois personagens aí tanto da Alexa quanto do Orin essa aí também achei bem legal a Epic mandou bem aí na minha opinião e olhem só, outra personagem é uma nova skin da Galaxy chamada Galactic Crossfade e olha só que legal, ela tem duas variantes a variante sem aquela máscara, né? a variante ali com capacete, máscara, enfim eu achei mais da hora sem, ficou muito linda eu curto bastante skins com temática de Galáxia acho muito, muito lindo mesmo vocês estão vendo agora na tela a nova skin da Vícora, acho que é assim que se fala ela também tem mais de uma variante tem quatro estilos na verdade eu tô mostrando dois porque esses aí, né? que fazem diferença, outros dois mudam só um detalhezinho mas enfim, uma skin bem legal também e eu não tô falando a raridade das skins ainda depois eu mostro certinho aí pra vocês, beleza? mas a maioria, né? como falei, vai tá chegando na loja normalmente essa aí é a skin do Cori Knight Talos é uma skin bem diferenciada muito bonita na minha opinião a galera, pelo que eu vi, já gostou bastante desse personagem e também tem a Elite Striker Sephira essa skin já foi lançada no jogo só que essa é uma variante um pouco diferente onde você vai poder mudar as cores dela e tudo mais eu digo que ela já foi lançada porque o modelo da personagem em si já tem outra skin, é muito parecida mas essa é uma skin realmente diferente então dá pra dizer que é uma skin diferenciada mesmo que vai chegar na loja e é customizável, né? você pode mudar a cor ali não muda tanto assim, né? tipo, alterando a cor mas é uma parada legal, né? pra quem curte uma customização a mais e outra skin que eu vi que a galera gostou é essa aí chamada Jitter Shock e mano, também gostei dela ficou bem diferente fazia tempo que a gente não vê skins assim diferenciadas feitas pela época, né? a gente sabe que é cada vez mais difícil fazer skins diferentes muitos que chegam são só remodelagem de personagens antigos porque a gente tem muitas no jogo e essa aí ficou bem diferenciada não consigo lembrar de um personagem parecido com essa e muita gente curtiu o pessoal até falando que vai virar skin principal já e tudo mais então chamando a atenção já da comunidade esse personagem também e pra fechar falando então, né? a da FNCS Renegade que vai ser uma skin do FNCS, né? como o próprio nome diz e a gente sabe que esse tipo de skin é sazonal, né? limitado só chega na temporada então se você coleciona a skin do FNCS essa aí, pelo jeito vai ser o dessa temporada muito legal, né? porque o pessoal gosta da Renegade como a gente sabe, então não tem como ficar ruim e vocês estão vendo no canto esquerdo a raridade certinha então de cada personagem certo? a maior parte das skins são da raridade épica skin de Futurama também duas skins raras apenas e a da Renegade como é do FNCS é uma skin comum, né? vai estar custando apenas 800 V-Bucks na loja comente aí, né? qual skin você gostou qual você não gostou realmente várias skins foram vazadas fazia tempo já que isso não acontecia mas acho que é porque a última atualização do jogo realmente já foi há um tempinho atrás e essas aí são todas picaretas vazadas beleza? não deem bola pra raridade delas porque tá só em comum ali mas como eu falei leve em conta só a raridade que eu mostrei agora há pouco aí das skins as picaretas, claro vão fazer parte do conjunto de cada uma delas e essas aí são as mochilas a mesma coisa não dá bola aí pra raridade enfim, a gente pode ver a mochila aí de todas as skins que eu acabei de mostrar não vou falar individualmente mas eu curti bastante as skins de Futurama ali do robozinho ficou sensacional na minha opinião eu achei as melhores aí dessa atualização e pra finalizar pra quem curte envelopamento vocês estão vendo os sprays e os envelopamentos vazados também que chegarão na loja durante as próximas semanas e saindo agora dos itens falando de perks duas foram vazadas talvez as duas cheguem hoje mesmo uma delas é essa aí com relação a pistola que quando você usa a pistola tem chance de não custar a munição tem chance então não é confirmado e de acordo com vazamentos é 33% de chance de você usar perk aí quando você usa a munição da pistola ela não gasta munição bem interessante mexe ali com probabilidade tudo mais pra quem curte pistola é de se pensar usar aí na gameplay porque deixa mais divertido e também essa outra perk aqui com relação a armas com scope armas com scope tem o dano aumentado mas o fire rate diminuído certo? então tem um buff mas tem um nerf também também achei interessante essa perk e nada assim muito exagerado a gente percebe que nessas últimas perks lançadas a Epic tá sendo um pouco mais cautelosa não fazendo uma coisa muito diferente pra não causar tumultos ainda na gameplay vou dizer assim mas enfim fica ligado que essas duas já podem estar chegando hoje mesmo e eu tô mostrando agora uma nova arma laser que vai chegar hoje também no jogo pro tempo limitado que tem relação com o Futurama olha só na ilha até a versão 25.30 então vai ficar só até a próxima atualização a arma laser de metal brilhante do Bender pode ser encontrada no chão ou adquirida diretamente com o Bender se você tiver barras de ouro dispare um estoque infinito de plasma com essa arma mas cuidado para não atirar muito de uma vez pois ela pode superaquecer e precisar de resfriamento então vai ser uma arma normal ali né que tipo você atira e causa dano basicamente isso não vai ser uma arma diferenciada o design a gente pensa que pode ser uma coisa diferente mas não vai ser uma arma laser normal mesmo só que ela vai ficar só até a próxima atualização se você não encontrar em baús ali você pode comprar também com o personagem Bender que ele vai estar aí no mapa do jogo e foi lançado também a pistola mamute só que essa arma provavelmente por tempo ilimitado não é sazonal tal qual uma fera de outras eras a pistola mamute é grande e poderosa e está no seu lar a selva ela é uma pistola de disparo único e grosso calibre que usa munição pesada o adversário atingido sentirá o pisão de um mamute e isso me lembra muito quem sabe aí a Jiggle que o pessoal também usava aí casava bastante dano munição pesada talvez ela seja bem parecida com a Jiggle pra quem sente falta tá aí né pode dar uma testada nessa nova pistola que chegou hoje aí na gameplay do jogo também mas então é isso galera espero que você tenha gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito comenta o que você achou dos vazamentos dessa parceira com o Futurama que pegou todo mundo meio que de surpresa tá ligado não tinha sido vazado nada a galera não estava especulando e ontem simplesmente a Epic lançou um teaser e hoje né itens vão chegar com relação a isso né skins na loja né pra quem for o Serato com certeza deve ter ficado feliz aí com essa notícia mas então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui eu 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 E aí